E aí galera, beleza? Luik e hoje vai te trazendo mais este canal. E hoje, galera, eu tô aqui com a Mila. Oi, gente! E com a Lari. Oi, gente! E hoje a gente tá aqui no Roblox, então bora pro vídeo. E, galeras, estamos aqui pra fazer o Escorto Escorto 17, que é aquela série amada pra vocês. Eu e a Lari fomos obrigadas. Gente, eu sou obrigado por ser nos vídeos da toda vez e ninguém falar nada, né? Mas tudo bem. A gente te divulga. E a Mila, 500km do microfone. Oxe, minha boca tá em cima do microfone, filhote. Ah, tá. E, gente, hoje quem vai contar é a Lari. É a Lari? Não, não sou eu não. Gente, eu não sei. É sim, garota. Não é não. Até para... Ou é eu, gente? Pera aí, só um minuto. Gente, é a Lari mesmo que vai contar. Olha as meninas. Jesus, as meninas quebraram no pau. Tudo bem, né, gente? É a Lari mesmo. Então já pode spawnar a sua casinha, Lari. Você entra lá dentro, fica bem escondidinha. O que foi isso, mano? Eu não grito e saiu. Foi um espirro, não foi? Não, eu falei, eu não quero, gritando. Meu Deus. É que cortou, só veio o... Eu falei, eu não quero. Ai, na hora que ela falou, a menina saiu voando. Gente, coisas que só acontecem nos nossos vídeos, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. E quem estava com saudade do trio, comenta aí embaixo, tá, galera? Não esqueça do like também. É mesmo. E se inscre... Oh, é. Não esqueça do like também, se inscrever no canal delas e no meu, que vai estar aí na descrição. Só isso aqui, Lari. E siga nossas redes sociais, vai estar tudo aí na tela, amores. Só isso. E bora lá, amigues, vamos achar um lugar já. Bora, amigues. Ai, meu Deus. Vamos aonde, hein? Que eu não sei não, tá? Deixa eu tirar essas coisas do meu nome, que ela está espiando lá da janela. Tô com um binóculo aqui. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Gente, eu não faço ideia do lugar, mas... Ah, Lari, não esquece de gravar a tela. Ah, tá. Mas viajar agora, não? Não, ainda não. Só quando eu falar... Miggues, vem pra cá, vem pra cá, migues. Vem pra cá, vem pra cá. Cavalo preto, vem aqui. Ai, tonta. Lontra. Meu Deus, bagulho lerdo. Cabelinho, meu marrento. Esse é meu marrento. A cabelinha, a Emília. Ave Maria, e você, salafraio? Bora. Aqui, migues. Aqui, ó. Nós nunca veio. Nossa, tá na cara. Ai, tonta. Mas é o lugar que vai fazer a diferença. Ah, Maria, não vai fazer diferença com as coisas nenhumas, não. Porque você é estrume. Aqui, migues. Não ando com estrumes. Cadê? Eu amei, eu achei tudo para todos. Pequeníssima. Só que fica sentada. Mas é... Ave Maria. Ai. Que medo de coisa aqui, calma. Mas não vou trocar a cor, não. Tem que ficar óbviozinho, né, migues? Sim, sim. Ou aqui, ó. Peraí. Ai. Aqui, migues. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Mano, do céu. Ai, eu sei, né? Eu sei. Ai, ai, ui, ai, ai, ai. Pode começar, migues. Tá, migues, você tá pronta aí, migues? Tô. Tá bom. Achei que era ruim. Não sei não, estrumes. Vai, gente, ó. Vai, lari, prepara aí também. Um. Calma aí. Um, dois, três e... Começou, pode vir. Eita, meus amores. Que esse esconde-esconde aqui vai... Esse aqui eu acho que vai dar bom, hein. Eu também acho, gente. Será? Será que... É, ou não. Ou não. Ou não. Ou não, porque tá assim, tá óbvio, mas, né? Migues, eu tô sentindo que ela vai achar nóis. Eu também tô achando. Tô sentindo. Será, meu Deus, que pelo menos hoje, nesse vídeo, vai... Alguém vai achar, porque nos outros, senhor, ninguém vai achar nada. Ai, se depender da inteligência da Larissa, ela vai achar nunca. Ô, louco, Larissa, falou que... Olha. Vamos ver que até os dez últimos minutos eu vou achar. Arrasou. Vai, não, menina, boca. Ô, sim. Sai, não, cabeça de coco. Tá vendo o ar, ela humilhando? Não, daqui a pouco eu vou humilhar achando ela. Ai, credo. Se você achar, ela vai achar eu junto. Então não acha ela, não. Não, vou achar sim. Não, por favor, não. Sim. Tá vendo ela? Eu não, você tá? Não. Calma. É questão de, né? Tô tentando. Ah, nossa, tô numa câmera agora top. Ai, eu não tô achando nada, mas tudo bem. Ah, eu também tô aqui, achei... Tô venenado. Uma posição mais ou menos. Ah, de assim dar mais, ó. Cadê? Aê, tô numa posição top. Ai, meu Deus. Não é posição na câmera, na verdade. Tô, do lado de fora. Ó, é, ó, quando eles estavam se escondendo... Ah, tô vendo no cemitério, tá dentro da cova. Ai. Ó, gente, ó, quando eles estavam se escondendo, eu peguei uma frase deles. Eles falaram assim, olha esse lugar aqui, a gente nunca foi. Então... Ô, dó da bichinha, a gente já foi nesse lugar mais de mil vezes. Ai, meu Deus. Olha lá, Thayma. Vou ver. Olha lá, ela. Tá passando perto do hospital. Olha lá, menina, estrou. Entrou na, como chama aqui lá? Como chama? Prefeitura. Ai. Não sabia o nome do local. Ô, dó da bichinha. Aí, já perdi ela de vista. Ela tá lá na prefeitura. Então, let's go. Menina, olha lá. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Tá. Pera, desculpa. Vai, menina. Sem querer, morris. A minha intuição não falha. Eu tô passando muito bom agora, eu não vou aguentar. Por quê? Vocês estavam aqui na prefeitura e saíram? Não, é, não. Ai, não pode falar, né? É? Amiga, você fica sem... Pula aqui, pula aqui, vai. Tá bom, pulei, peraí. Vocês saíram? Pula. Não, a gente não saiu, não, amiga. A gente não saiu, não. Não, não saiu, não. Quem falou? A grupa trocar de lugar. É, eu me escute. Não, amiga, relaxa. Não, relaxa. É, fica de boa. Eu tô rindo porque... Saiu até uma lágrima do meu zóio. Vocês pularam pra baixo? Alá, amigas. Vai. Cê... É, fica... Ai, tonta. Estou aqui, quer ver que estou aqui? Vai cair dentro da... A mina vai cair dentro da cova. Ela vai chegar uma buqueca. Vai cair... Vai cair dentro da cova. Cadê a Lari? Eu não tô mais vendo ela. Não tô vendo. Ela tá na prefeitura. Ah, tá. Então tudo bem. Volta, 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 volta. Tá, peraí. Ok. Migs, tem que pegar a lanterna, eu acho. Porque eu vou cair dentro do buraco. Peraí. Eu vou cair dentro... Calma a boca, mano! Nossa, que braço! Ok, mas você também não parece que é tonta? Olha o que você tá fazendo. É, eu achei que você que tá... Menino, vai estrupar. Ai, que coisa chata, garoto. Peraí, as palavras hoje, né? Vou dar dica. Ó, sobe... Ô, menina! Cala a boca, menino estrupo. Ai, deixa quieto. Cala a boca aí, fica quieto. Ai, que ódio. Fica parada. Isso assim, assim tá bom. Assim tá bom, ela não vai vir assim. E a Lari, tá onde? Que eu perdi ela de vista? Não vi também. Ai, tá lá na prefeitura, de novo. Eu acho que ela não tá mais na prefeitura. Vou dó da bichinha. Tá sim, eu vi ela entrando. Parece que vocês estão aqui, de jeito que vocês estão falando. Ah, do jeito que nós tá falando. Coitada, quem avisa? O vídeo inteiro não vai achar. Vai ficar aqui o vídeo inteiro. Vai mesmo. Vai ficar aqui? Então você tá aqui? Você vai ficar aqui o vídeo inteiro. Eu falei aqui o vídeo inteiro, falei. Aqui onde? Aqui no esconde-esconde, não vai achar. Você acha que você tá aqui em prefeitura? Não, eu falei que você vai achar aqui o vídeo inteiro. Que chapa de prefeitura, menina? Vaza daí. Vai ficar aí. Olha aqui. Não vai achar nunca. Mila do céu. Tô vendo também. Não, mas você viu? Aham. Sua perna tá de fora, besta. Pera aí, deixa eu arrumar. Ai, te pôr de dia, que ninguém merece. Ai, bota de dia. Quer dizer que eu passei por vocês, então. Sua perna tá de fora, Mila. Pera aí, eu tô arrumando. Meu Deus, os dias. Ai, meu Deus. Eu sabia. Ai, não acredito. Vocês estavam falando muito suspeito. Eu sabia. Gente, eu tô acreditando. Eu sabia. Ai, que ódio. Enquanto o Lucas... Enquanto eu... Mas sabe, eu não consegui falar nada. Eu tava chorando de rir, gente. Mano, naquela hora que eu ri, eu não aguentei porque ela vinha aqui com a cadeira de outro. Aí, mas ela vinha pra cá e ela voltou, mano. Não, mano. Eu segurei tanto. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Gente, eu segurei tanto, tanto, tanto. Começou a sair lágrima do meu olho. Tanto que eu tava rindo por dentro. Eu não tava se aguentando, mano. Ela passou. Consegui. Que isso, meu Deus? Gente, ela passou. Ela passou. Ela fez bem assim, ó. Ela pulou aqui. O quê? E passou. Eu não tinha visto. Meu Deus, eu não... Gente. Do dia que você tava falando, eu falei assim, não, eu vou ter que voltar na prefeitura. Não é possível. Foi culpa da Mila, mano. Foi culpa da Mila isso aí. Eu ainda falei assim, ó. Ai, mas não sei o que. Você vai tá aqui, não sei o que. Só que você falou assim, eu não tô aguentando. Aí eu comecei a dar risada de chorar, mano. Que óbvio. Pula aqui, pula aqui. Volta. Meu Deus do céu. Gente, deu tudo ruim. Mas pelo menos, ó, teve um escote, escote que a Lara achou. Graças a Deus, alguém achou. Porque faz uns 10 episódios que ninguém acha nada. Decidi. Mas tem que ser tipo assim, cês tá vendo? A gente tem que ir em lugar mais óbvio. Tem que ir nas coisas mais assim, entendeu? Sim. Pra dar mais surf. Mas fica legal, gente. Assim, fica legal. É, porque alguém achou. É verdade. E aí fica aquela tensão. Aí da cabeça de coco da Lara, isso que não funcionou, achou. Ah, menina. Pelo menos eu achei algum esconderijo. Ô, humilhou. Gente, vamos parar de humilhação. Vamos finalizar. Não posso. O que você sabia? A cabeça de mirinjela. Ah, Maria. Em quanto tempo eu achei? Gente, a Lara achou em 5 minutos. 5. Parou em 5. 4,59, né? Mais 5. Porque, né? 4,59, então. Chama, chama, chama. Ai, garota, eu falo 5, porque é 5 no meu relógio. Eu falo 4,59. Tá bom, tá? Vamos acabar. Não. Ai. Então foi esse vídeo, galera. Se vocês gostaram já, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se não for inscrito, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí